A Igreja, em júbilo, celebra solenemente o nascimento de São João Batista, figura única na história da fé, honrado com a distinção, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, de ter seu aniversário natalício recordado pela liturgia. João Batista, nascido seis meses antes de Jesus Cristo, seu primo, teve seu nome revelado por um anjo ao seu pai, Zacarias, que por muito tempo suplicara por um filho. Estudiosos sugerem que, após a idade adequada, João teria integrado uma comunidade monástica rigorosa, vivendo em profunda penitência e oração às margens do rio Jordão ou Mar Morto. Conforme o relato de Mateus, João vestia-se com peles de camelo e um cinto de couro, alimentando se de gafanhotos e mel silvestre. Sua importância no cristianismo reside em ser o último profeta a anunciar o Messias e preparar o caminho para o Senhor, conclamando os fiéis à conversão e ao batismo de penitência, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Assim, João Batista definia sua essência e missão. Os evangelhos narram o início da missão salvadora de Jesus, marcada pelo batismo pelas mãos de João Batista e pela manifestação da Trindade Santa. Ao reconhecer e apresentar Jesus como Cristo, João prosseguiu em sua missão de precursor, preparando o cenário para o Messias se revelar. Após batizar o Salvador, João declarou, Agora a minha alegria é completa. Ele deve crescer, e eu, ao invés de diminuir conforme as Sagradas Escrituras, eu vos batizo na água, em vista da conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu não sou digno de tirar-lhe as sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo. João Batista, grande anunciador do reino, denunciador dos pecados e defensor da verdade, foi aprisionado por discordar das atitudes e morais de Herodes. Decapitado por ordem de Herodíades, esposa de seu irmão, com quem o rei vivia em pecado, João Batista alcançou a santidade em seu martírio, sendo reconhecido pelo próprio Cristo. Em verdade eu vos digo, dentre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior que João Batista. Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a vossa família, siga pelo caminho da salvação, e atenta às exortações de São João Batista, chegue ao Redentor que ele anunciou, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São João Batista, rogai por nós.